Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Eu novamente não falei o 4x4 no nome da oficina, mas nós somos a Águia Automecânica 4x4, especializada em manutenção das brutas deste nosso Brasil varonil. Principalmente no que tange a marca Toyota, moçada. Aqui nós começamos como uma oficina especializada em Toyota. Olha a foto da primeira fachada aí. Está vendo? Era Águia Autosserviço, especializado Toyota. E aí a gente tinha até um nome na cidade, era Águia Toyota. Lá na Águia Toyota, Águia Toyota. E o pessoal até mesmo achou que nós éramos a concessionária. Porque quando eu montei a oficina aqui, não tinha concessionária Toyota em Sinop ainda. Beleza, moçada? Assim, desta maneira, vamos começar mais um vídeo do seu canal preferido de manutenção de camionetes do YouTube. É isso aí. E hoje, moçada, como vocês gostam bastante, vamos passar um dia na Águia. É isso aí, moçada. Olha lá, que legal, né? Olha aí, uma F350. Certo, muito bem. Ela está fazendo revisão de suspensão, câmbio, freio, tudo, moçada. Está esperando a peça chegar. Esse elevador, moçada, o bom desse elevador dentro do marco, ele levanta essa 250. Você acredita nisso? Ele levanta essa camionete? Pois é. Ele levanta essa camionete. Como vocês estão vendo, só que essa camionete... Ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem, moçada. Como eu estava falando para vocês, essa camionete aqui, ela é uma F350, mas ela é 4x2. Certo? Então ela não tem tração 4x4, mas é a disco e a camionete. A manutenção também. Para fazer alguns serviços nela. Vamos ver alguns vazamentos. Olha, está vendo aquele amarelo do chão ali? É vazamento de óleo, de fluido de... do radiador. Colocou-se nela um fluido. Amarelado. Está vendo? Fluido de cor amarelada. Não é tão, é melhor, é pior. Não, moçada. Fluido é só questão de corante. A cor desses produtos é corante. Cada marca escolhe a sua. Moçada, olha aí. O famoso Ape. Eu lembro quando lançaram esse carro, ele foi celebrado como um primor da engenharia da Volkswagen. Mas é um bom carro, né moçada? Um carro urbano, econômico. De proposta urbana e econômica. Excelente carro para trabalhar, para o dia a dia. Mas, parece que vai sair de linha, né? Ou já saiu de linha, algo assim. Aqui está ele, moçada. O próprio. O inigualável. O indelével. O insuperável. O insubstituível. Muso. Garrado na orelha, hein, muso? Garrado na orelha. Troca de óleo, o que mais? Troca de óleo e fazer partilho de disco aí. Ah, moçada, fazer partilho de disco. Certo? Partilho de freio. Eita, está no ferro mesmo, hein, muso? Olha lá, moçada. Está no finalzinho. Final. Ó, disco. E o disco de freio. Rebarba muito alta, moçada. Não sei se você conseguiu ver no vídeo. Olha lá. Estão vendo aqui a rebarba? A rebarba, mais ou menos, ó. Dá isso aqui, ó. Certo? Só de rebarba vai dar isso aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, ó. Aí você tira a rebarba. Depois corrige. Ovalização do disco aqui, ó. Fica muito fino. Netão, não tem que medir, não sei o que. Eu falo, não, moçada. Algumas coisas você não precisa medir, não, tá? A gente já tem uma certa experiência. A gente sabe quando vai dar medida. Moçada, olha o que eu sempre falo para vocês dos vídeos. A vantagem de se trocar óleo numa oficina como a Águia Automecânica. Esse app é de cliente nosso, certo? E ele vai trocar o óleo. Nisso, a gente fez o quê? Arrancou as rodas, revisando o freio. Dá o talento, protocolo Águia. Na traseira, que está bom ainda, vai ser feita a limpeza do sistema. E descobriu-se pastilha e disco precisando trocar. O cliente já autorizou, vai ser feito disco, pastilha e a troca de óleo e filtros, tá vendo? Por isso que é a grande importância. Por outro lado, moçada, eu vou mostrar para vocês uma Hilux aqui agora. Sempre ela, moçada. Olha essa Hilux aqui, ó. Olha essa Hilux aqui. Certo? Está aqui o milionário fazendo a troca de disco e pastilha dela. Olha o disco como é que estava. Vocês estão vendo que o disco está bem desgastado, mas tem um polimento? Está brilhoso? Está bem diferente daqueles discos que a gente troca quando está ferro com ferro? Por quê, moçada? Porque ele está assim polido. Ele está lapidado. Está vendo como é que ele está lapidado? Não está áspero. E tem alguns pontos dele que está brilhoso. Por quê, moçada? Porque o mecânico trocou a pastilha e não trocou o disco. Olha aí. Olha a pastilha que estava ali. Vocês estão vendo? Colocou a pastilha sem trocar o disco, sem dar o passe, sem nada. Nisso, o que acontece, moçada? Vai ter que ser feito agora. Troca da pastilha novamente. Vamos botar da Ferodo de cerâmica. Vamos botar Ferodo de cerâmica. E disco Fremax. Por quê? Porque isso aqui, moçada, é que vocês não vão testar. Deixa eu ver se vai ter uma noção aqui. Deixa eu mostrar para vocês. De lado aqui. Moçada, está tudo irregular aqui. Está tudo irregular essa pastilha. Tudo irregular. Ondulado. Cheio de ondulações. Essas ondulações vão ser todas repassadas para o disco novo. Todas. O disco novo vai ficar todo ondulado até que se gaste a pastilha. O disco, em vez de ficar, permanecer com a sua face de frenagem totalmente plana, manter a planicidade com a peça nova, não. Uma das quatro faces, que cada disco tem duas faces, né? Uma das faces desse lado aqui vai ficar ovalizada. Nisso que fica ovalizada, vai dar trepidação no pedal com a pastilha nova e disco novo. Sobra para quem? Ah, Neto, dá uma lixada. Moçada, e para lixar aquilo ali? Para tirar toda aquela imperfeição? Manualmente, moçada, vai gastar quantas horas de relógio para tirar aquilo ali? Perdeu a pastilha. Perdeu a pastilha. O carro não é da cidade, o de Sinop é cliente nosso, mas ele não é da cidade. Ele mora a uns 300 quilômetros daqui. Aí o que acontece? Ele fez a troca de óleo lá já e trocaram só o óleo e pegaram o carro para ele. Agora ele falou, Neto, já aproveita e troca o óleo dos filhos aí. Troca esse disco que está empenado, está vibrando. Ah, moçada, detalhe. Esse disco dessa maneira aqui, com esse desgaste que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo? Do lado de cá, do lado de cá está bom, ó. Bom vírgula, né? Bom te achas. Também está ovalizado. Mas aqui está muito pior. Esse desgaste aqui também está vibrando o pedal. Exatamente. Também está com vibração no pedal de freio. Por incrível que pareça. Então, olha só, se você não troca, faz corretamente, ali, talvez, talvez ali um passe resolveria, uma retífica de disco. Mas agora não. Agora tem que trocar o disco, está empenado. Mais jogo de pastilha. Porque, moçada, um dos fatos, um dos, o inconveniente que a gente passou para a gente chegar nesse disco, nesse diagnóstico do disco, foi freio trepidando. Então, se a freio está trepidando, vibrando ao pisar, eu não posso montar uma pastilha como essa aí. Tem uma semana de uso, está novinha, certo? Está novinha. Olha, a espessura da fibra está novinha. Praticamente nova. Se a gente comparar com a nova, ó. A gente comparando somente a espessura da fibra, ó. Perdeu um pouco, né? Mas ainda está muito boa ainda. Mas o defeito dela não é desgaste da fibra. O defeito dela é irregularidade na face de frenagem. Aí, meu amigo, não tem solução. Não tem solução. Estou até esperando os mecânicos de teclado dar suas soluções mirabolantes aí. Sei. Moçada, quando você ficar ouvindo o conselho de internet, só pense só uma coisa. Quando você seguir um conselho de internet e esse conselho der errado, de quem será, quem irá assumir as consequências desse erro. Você ou a pessoa que te deu o conselho? Pense bem sobre isso. Pense muito bem. Aqui, moçado, o milionário com a sua característica, com o seu característico zelo, capricho e segurança, passando limpo a contato na face do disco. Moçado, o disco novo, ele vem com um produto chamado Protetil, certo? É uma película protetora ali para não enferrujar. porque essa parte usinada aqui não tem nenhuma proteção, não tem nada. Então tem que passar esse produto para na hora de somente tirar esse produto na hora da instalação. Uma característica desse disco da Freemagos é isso, moçado. Aqui tem o Protetil e aqui, onde é usinado, é pintado. ou seja, qualidade total, até mesmo na conservação da peça. Então o milionário vai instalar a peça aqui. Olha lá. Colocando disco novo, pastilha nova e se o cliente quiser levar essa pastilha que está com parte de quilometragem, ele leva um socorro para alguma coisa. Mas para nós fazer o serviço aqui, moçada, e para solucionar o defeito que ele relatou, tem que ser trocado de espastilha novamente. Não tem acordo. Infelizmente. Não, netão. Dá um jeito, netão. Lixa. Pega uma do ferro velho boa e coloca junto aí. Gente, não é assim que funciona. Beleza? Não é assim. Você tem que dar respaldo para o cliente quando ele opta para adquirir seus serviços. Beleza? Muito bem, moçada. Mais uma Toyota Hilux. Ei, netão. Moçada, essa Toyota Hilux aqui é interessante. Aconteceu. Hoje de manhã, hoje o meu cliente estava saindo para a serraria. Ele parou. Ele estava saindo para a fazenda. Ele passou na serraria aqui na cidade. Quando ele parou na serraria, ele desceu. Cinco horas da manhã, o fumaceiro subiu no motor, moçada. Pá! Ele falou, vai pegar fogo isso aí. Vai pegar fogo. Já pensou, moçada? Hi, look isso aí no fumaça Velo Capu. É raro, né? Ô, Dimas, isso é raro, né, Dimas? Fala a verdade, Dimas. O Dimas vai falar alguma coisa, moçada, sobre isso. Muito bem. O que aconteceu? Ele olhou, 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 pensou que fosse fogo, alguma coisa. Moçada, quando for fogo de incêndio no carro, geralmente, essa fumaça, ela vai vir acompanhada de um cheiro de plástico queimado, de pneu queimado. Se não tiver esse cheiro, é quase certeza que não é fogo de incêndio no veículo. Vai ser aquecimento ou algo do tipo. Como foi o que aconteceu aqui? Ele falou que tinha um cheiro de vapor e ele foi olhar, abriu o capu para ver e achou a água escorrendo aqui na turbina. Vou mostrar para vocês onde é. Aí acontece, rompeu uma mangueira de... rompeu uma mangueira de... refrigeração da turbina. Essa mangueirinha aqui, está dentro do saco aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Quem diria, gente? Olha só, moçada. Essa mangueirinha que rompeu aqui. Espera aí, deixa eu chamar uma mão amiga aqui. Espera, só um momento. Aí, moçada, chamei ele. O Mr. High Lux. Capitão High Lux, moçada. Inclusive, ele está no comando do ataque dessas duas caminhonetes. Ele está no serviço do freio. Nessa droga da mangueirinha aqui. E alternador. E alternador, né? Moçada, olha só essa mangueirinha aqui. Foi ela que estourou. Abre ela aí, moçada, para vocês verem. Olha aqui, moçada. Onde que estourou. Ó, rompeu bem aí. Essa mangueira. Aqui também, ela tinha rompido. Onde, Leonardo? Bem aqui, ó. Onde emenda, que ela tinha rompido ali também. Ah, rompeu em dois lugares. É, aqui na curva, né? Porque ressecou, ela está dura igual, ó. Ó, moçada. Ressecou a mangueira, ó. Ó, você viu como é que ela está dura? Ó, escuta o barulho. Ó. Ó, a mangueira quebrou, viu, moçada? Já viu a mangueira quebrando? Pois é, essa mangueira quebrou. Então, a secada que ela está, ela quebrou aí. Na frente de vocês, vocês viram aí. Vocês estão vendo? Então, ela liga ali, né, milionário? É, lá no bloco. Mostra lá, milionário. Ela vai lá, ó. Sai desse caninho que vem do bloco ali, ó. E vai lá embaixo, lá, ó. Passa pela perada da turbina ali, ó. Olha lá, moçada, olha lá. Olha lá. Olha lá. Aquele cano. E esse aqui, ó. Beleza? Cadê a mangueira nova? Mostra ali. Põe a mangueira nova no lugar. Ó, moçada. Essa mangueira nova. Mostra como é que ela é flexível. Ó. Viu aí? Muito bem. Encaixa ali, ó. Só põe na frente. Não precisa encaixar não. Só põe na frente, só. Beleza. Viu aí, moçada? Essa mangueirinha, ó. Vou usar ela. Ela encarra... Ela conecta... Ela conecta aqui. Tá vendo? Conecta aqui. Lá, ó. Lá embaixo, ó. Lá. Certo? Sim, ó. Muito bem. Vocês viram? A original da caminhonete ressecou tanto que rachou. Rachou, jogou água em cima da turbina. No que aquela água bateu em cima da turbina. A turbina é um local super aquecido. Soltou aquela fumaça branca de vapor. Aí ele só completou a água, ó. Até ficou a água quase branca aqui, ó. O aditivo saiu. Ele completou a água e voltou aqui pra oficina. E já chegou aqui. Quando a gente chegou na oficina, ele já tava na porta já. esperando pra ser atendido, beleza? Então tá aí, ó. Então Hilux. Rompeu essa turbina aqui. Netão! Qual que é o KM dessa caminhonete, Netão? O que aconteceu isso? Vamos ver aqui. 409.290. Essa Hilux aqui, moçada, tem 400 mil quilômetros. 400 mil e nove quilômetros. 410 mil quilômetros, rompeu a mangueira do turbo. Acho que pode, né, moçada? 400 mil mangueirinhas dessa romperia, tá bom, né? Fala a verdade, não tá bom? Ei, Dimas, com 400 mil quilômetros, pode romper a mangueira dessa, né? Tritão, rompe assim, Dimas, com 400 mil? Fala pra nós aí. Moçada aqui, uma Toyota fazendo revisão light, troca de óleo. E ele mesmo. Flashnag. O Macho Man. Também tá dando um talento aí, né? Dando um talento pra trocar o protocolo águia aí. Vocês já sabem o nosso óleo, moçada pra motores. Óleo Repsol 10W40. Cadê a etiqueta desse óleo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vocês querem passar o dia na águia, né? Então, 10W40. Multiválvulas. Repsol, beleza? Motor diesel. Esse que a gente usa aqui. Caminete de 2005 a 2015, usa esse. 2016 diante, o 530, beleza? E aqui tá o menino chinês, moçada. Olha ele, moçada. Medindo as coisas. Esse é o menino chinês, ó. Medindo o chapéu chinês. O menino chinês medindo o chapéu chinês do platôro ali, dessa Hilux. Só que essa caminete aí, moçada, tem vídeo próprio dela, então não vamos falar muito, beleza? Vamos lá, então. Aqui duas Mitsubishi, que também terão seus próprios vídeos. Aquela prática, vocês já sabem, é de motor, tá quase pronta. Uma Triton aqui que vai fazer revisão. Vai trocar uns sensores de... Vai trocar alguns sensores de ABS, alguma coisa. Ali, uma Hilux também semi-garbosa. E aqui, moçada, uma D20. Netão, essa D20, Netão. Moçada, essa D20 aqui foi só serviço de cardan. Entendeu? Olha aí. Mexeu no cardan dela, ó. Foi revisado o cardan. E ela parou ali, moçada. E ela pingou na tampa do diferencial. Vou falar com o cliente, mas não mexeu nesse diferencial dela. Só na tampa, só. Beleza? Deixa eu ficar de frente assim, ó. Não sei se eu mostro pra vocês, ou se eu não mostro. Passar um dia na águia. Vocês querem ver alguma coisa? Vou mostrar, vou mostrar. Sabe o que eu queria mostrar pra vocês? Adivinha, adivinha, adivinha. A garbosa. Então, garbosa. Aí, moçada. A garbosa já está funcionando. Já está aqui fora, certo? Pegando um solzinho aí pra dar uma secada geral em tudo. Colocamos esse banco, o banco dela já. O Flash Negra colocou o plástico aqui pra não ter problema de manchar o banco. Vai passar agora, moçada. Vai pra... O de sol. Está lá caçamba. Está lá porta. Está lá... Capu. E a... Enfim. O restante que falta é ir pulir, moçada. Tem que fazer o pulimento da garbosa. Beleza, moçada? Com a garbosa aí. Netão, como é que ela chegou aí, Netão? Chegou funcionando, moçada. Chegou andando aqui. Já está andando. Ou seja, eu já ouvi a melodia. Netão, mostra pra nós a melodia. Não vou mostrar ainda. Não vou mostrar ainda. Olha, moçada, como é que ficou aí. Com o radiador de alumínio da Master Cooler. Aquela empresa de... A empresa de Curitiba. Fizemos uma live. Deve ter esse card no canto da tela aí. Então, fiz uma live com o proprietário da Master Cooler. O Juliano. Então está pronto, moçada. Pronto não. Garbosa já está andando. Já está andando. Moçada, se Deus quiser, daqui pra fevereiro. Nós estamos aqui no mês de janeiro, final de janeiro. A garbosa já começa a andar, já. Beleza? Aliás, começa a andar, não. Já começou a andar. Ela fica pronta. Moçada, igual eu falei pra vocês. Esse chassi pintado fez toda a diferença, moçada. Olha esse ângulo aqui. O chassi, esse jumelo, esse molejo, moçada. Olha que bonito que ficou isso aí. Esse detalhe. Show, né, moçada? Show. Então é isso aí, moçada. Está aproveitando um dia. Como eu falei pra vocês. Hoje é um dia propício pra gente fazer um dia na Águia. Então vamos lá. Um dia na Águia Auto-Mecânica, moçada. Olha, apareceu até um Duque agora aí, moçada. Quem que amou esse cachorro aí, meu Deus do céu? Essa coisa do Alex. Beleza, moçada? Então, Hilux aqui trocando disco pastilha, ali fazendo mangueira, alternador e algumas outras coisas. Combinado? Gostou desse vídeo aí? Um vídeo Top Gun. Que vocês me falaram que gostam muito desse vídeo passando o dia na Águia. Então, tamo junto, moçada. Se aproveita aí. Se inscreve no canal, se não é inscrito ainda. E se inscreve no canal. E dá uma bicada no like. Aí, moçada. Passando um dia na Águia Auto-Mecânica. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a mangueira lá. Deixa eu tirar do pedestal, moçada. Pera aí. Deixa eu tirar do pedestal aqui. Só um momento. Vou tirar do pedestal. Ó. Tá vendo, moçada? Esse aqui. Quem tá fazendo barulho? Deixa eu ver. Meninos chinês. Mas tá fazendo barulho. Mas o muso tem que estar perto, envolvido lá. Se tem barulho, o muso tá perto. Se tem barulho, o muso tá perto. Falou que é barulho, tá o muso lá envolvido junto. Né, muso? Muito bem, moçada. Mostrando pra vocês aqui agora. Retomando o raciocínio. Esse aqui é aquele pedestal que eu comprei. Pro canal. Que eu falei pra vocês. Tá vendo, ó. Bem feito. Eu coloco o celular aqui. Certo? Levanta aqui, ó. Deixa eu levantar. Vamos lá. Ó. Eu prendo o celular aqui nessas duas garras. Tá vendo? E filma assim. Aqui ele é pantográfico. Ele tem um pescoço aqui que levanta. E esses três pés aí, tá vendo? Eles se abrem. Muito bem. E aqui tem o botão do Bluetooth. Que é o pau do selfie. Também serve como pau de selfie. Então ele se abre aqui. E esse pescoço inclina. Então eu uso ele pra gravar as perguntas do sabadão. E como eu tô usando ele agora pra gravar os vídeos. Pra ficar mais firme a mão. Não tava dando pra encaixar ali no detalhe. Certo? Vou mostrar pra vocês agora ali no detalhe a mangueira. Olha lá. A mangueira tá no lugar. Vocês vão entender onde ela vai. Olha lá. Vocês tão vendo ela aí agora? Essa é a mangueira que estourou. Ela liga dali aqui. Aí vocês vão falar. Netão, e essa outra mangueira aí, Netão? Pois é. O cliente... Vou até falar com ele sobre essa outra mangueira. Você já quer trocar ela já. Essa mangueira rebentou como vocês viram ali. Jogou ela em cima da turbina. Tá vendo essas manchas brancas aí? Ali no bloco. Em cima desse tuto aqui. Em cima daquela conexão ali. Tudo isso aí é aditivo do radiador. Que quando a mangueira estourou. Quando a mangueira rebentou. Jogou água aí. Essa água evaporou e ficou branco assim. Entendeu? Então moçada, a mangueira tá bem ali ó. Se por acaso você tem uma Hilux. Que joga água. Essa é uma fumaça do lado da turbina aqui. Uma fumaça branca. Bem branca mesmo. Igual o vapor. Certo? Igual um vapor. Eu quase tenho certeza que o problema vai estar naquelas mangueiras ali. Aquelas duas mangueiras ali. Beleza? Essas duas aí ó. Uma aqui nós trocamos. A outra eu vou ver com ele. Se ele quer trocar. E aí eu falo com vocês. Combinado? Então é isso aí moçada. Um dia na Águia Automecânica 4x4. Passando um dia na Águia Automecânica. Pois é moçada. Aquele dia vocês viram o café da tarde. Agora vocês vão ver o lanche da manhã. Agora são exatamente aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. 10 e 5 da manhã. E o pessoal tá aí ó. Ô muso. Como é que é a Nilde? Você que fez o pão caseiro. Você trouxe Nilde? Olha lá ó. Olha o moçada. Aquele pão caseiro ali ó. Já tá acabando ó. Aquele pão caseiro. A Nilde fez o pão caseiro. Olha lá como é que foi. Fez o pão caseiro. Aí ela postou no Facebook. Fez o pão caseiro. O pessoal falou assim ó. Se você não trouxer esse pão caseiro aí vai dar problema hein. Ficou bom o muso? Olha lá moçada. Todo mundo tomando café aí. 9 horas. O mundo de horário tá ali agarrado na hora. Daqui a pouco ele aparece aí. Daqui a pouco ele aparece aí. Olha lá. Cadê? Tá aí moçada. Vem lá o biminho cheio. Né China? Olha lá o cheio moçada. Tá aqui moçada. Um dia na água eu tô mecânica. O café da manhã. Tem o café da manhã. O lanche da manhã. E o café da tarde. Beleza moçada do BDA. Vamos lá ver do meu escritório. A visão que eu tenho do escritório. Olha lá. Meu escritório fica aqui ó. O Jadilson veio aqui. Olhou. Olhou a grade. Falou. Rapaz. A grade ficou top. A gente tirou uma foto perto da grade. Olha o mostrar. As caixas de peças da garbosa. Tá ficando vazia já. Tá acabando as caixas aí ó. Vazio. Aqui tá o radiador vazio. Aqui tem umas peças. Originais. Também. Vazio. Acabou. Tá acabando a revisão. Olha lá moçada. Menino chinês. Olha lá. Muso. Fé sinegue. A Nilde. Só tomando café. Eu olho daqui ó. Essa é a minha visão. Da oficina ó. Essa é a visão aqui da minha sala. Aqui na minha sala aqui a bolsa com notebook. Nossa papelada. O chapéu do Jadilson. Estátua do. Do. Pensador. Uma águia. Peças originais aqui. Um frigobrário ali. E os bonés ali moçada. Beleza. Então é isso aí. Vamos lá então. Ah moçada que chegou aqui ó. A quatro rodas. Hilux. Todos contra Hilux. E eu fui ali. Né? A matéria. Moçada. Adivinha quem ganhou. Adivinha quem ganhou. Comparativo Hilux. Contra Amarok. Contra Ranger. Nissan. Frontier. E S10. Quem ganhou. Antes de ver. Olha só moçada. A Maverick. Vai ser a. A toro da Ford. A Ford vai lançar uma caminhonete no tamanho de um atoro. Bom. Não sei se eu vim no Brasil. Ainda não li essa matéria. Acabou de ser. Chegou hoje. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A matéria do. A matéria do. Do comparativo das caminhonetes. Moçada do BDA. Cadê essa matéria? Aqui. A Hilux ganhou em primeiro lugar. Esse comparativo. Certo? Bom. Se ganhou. Tem primeiro lugar. Né? Primeiro lugar Hilux. Segundo lugar. S10. Terceiro. Ou melhor. Terceiro lugar. Ranger. Quarto lugar. Amarok. V6. Quinto lugar. Nissan Frontier. Eu tenho certeza. Que o Dimas vai falar. Que a Hilux só ganhou. Porque a Triton não tá nesse comparativo. Agora por que a Triton não tá? Hum? Fala aí Dimas. Sabe por que não tá? Então é isso aí moçada. Passando um dia na Águia Automecânica. Moçada. 100% né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Um dia na Águia Automecânica. Essa Hilux prata do freio aqui tá pronta? A Hilux da mangueirinha ali. Da turbina. Também tá pronta. E aqui aquela Hilux preta que dá do troco de óleo também ficou pronta. E aqui uma Fiat Toro moçada. Diesel 4x4. Orçamento de suspensão. Freio e correia dentada moçada. Isso mesmo. A Fiat Toro moçada. Tem correia dentada. Então. Tá em negociação. Essa aqui é a famosa 4x4 diesel. Tá aí fazendo aí. Então a gente vai. A gente vai. Orçamento. E aqui tá o Muso. Montando os discos de freio e as pastilhas moçada. Isso é o Muso moçada. Cavaleiro Floritário aqui no cantinho. Disco de freio e pastilha aí moçada. Então é isso moçada. Se der certo moçada. Vou gravar um vídeo exclusivo dessa Fiat Toro aí. Beleza? Não vai ser vídeo junto com o do dia a dia. Vou fazer um vídeo dela. Se der. Só o seu cliente aprovar o orçamento. Aí eu faço o vídeo dela. A princípio de suspensão. Freio e correia dentada. É isso aí. Feito de touro diesel 4x4. Ó moçada. Olha como é que é o tempo aqui em Sinop. Em janeiro. De manhã não tava aquele sol de rachar tomate aqui? Pois então. Olha agora aí. Choveu que encheu as poças d'água. As represas. Olha a represa que eu tenho bem ali ó. Aquele cara vai passar na represa ali ó. Dá uma olhada ali. Olha lá. Pois é. Tem que ser o asfalto moçada. Então ó. Choveu. Aquele solzão de manhã já tá nublado aqui. E aqui garbosa moçada. Guardadinha aqui. Vocês não acharam que eu ia deixar ela ali fora né? Não tá aqui ela moçada. E aí moçada. Vocês querem escutar a melodia? Não. Não vou falar. Não vou. Não vai tocar melodia. Dá uma olhada. Que beleza hein. Eu tava olhando aqui moçada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver na Toyota se tem essas borrachas. Dos pedais aí ó. Da embreagem. Do freio. Do acelerador. Vou ver se tem pra vender. Se tiver. Já vou. Pedir moçada. Aí moçada. Passando o dia da águia. Aqui a SW4. De um inscrito de São Paulo. Fazendo limpeza do tanque. Soldando o cabo do OBS. Aí. Essa caminhonete tem vídeo próprio. Então não precisa falar dela. Aqui o muso moçada. Garrado. Na orelha moçada. Tirando esse câmbio. Vai trocar o câmbio aqui Messias? Vai trocar o câmbio. Vai trocar o câmbio desse weekend moçada. Tem morado aqui. Cadê? Jesus amado. Dá uma olhada aqui. Outra aqui em cima que é maior ainda. Netão do céu. Como é que acontece isso netão? Pois é moçada. Tá. Vê se consegue. Isso aí falta de óleo né. É óleo. Deixa eu ver mais. Olha o buraco. Meu Deus. Me buzo. Olha aí moçada. Quebrou o câmbio. Dá uma olhada. Jesus Cristo. Trocar esse câmbio aí moçada. Vai trocar o câmbio dessa. Palio Weekend. Você é o motor Chevrolet né Messias? Esse é o famoso motor Chevrolet moçada. Aqui é a Fiat Toro. Fiat Toro Diesel. Fazendo. Fazendo. Troca do óleo e filtro. A coisa dentro. Vamos fazer em outra oportunidade. Então aquela revisão zona. Vamos fazer em outra oportunidade. Agora vai ser a troca do óleo. Dos motores e filtros. E umas buchinhas embaixo ali. Beleza moçada. Interessante moçada. Essa caminete tem que usar o óleo. 5W30. Com aditivo C2. Quer ver? Escuta aí o áudio que eu. Tivei a informação com o Rogério Serraglo. Lá da Repsol. Escuta o que ele falou pra mim. Bom Neto. Sim. Vai o. Tanto flex como o diesel. Vai ele. Um detalhe importante aí Neto. Um óleo pra eles. Tem que ter a especificação AC-C2. Que turbogrado tem. Entendeu? Porque eu já coloquei nesses carros aí. Aquele que era. Inclusive da Valvoline. Que era só C3. E começou a acender luz do painel. Ele tem que ter a especificação C2. Então pode pôr o turbogrado nele. Tanto no diesel como no flex. É meu amigo. Ele sabe. Sabe por quê? Porque o C2. Ele tem aditivo pra economia de combustível. E ele tem um sensor que lê. Se não tiver. Ele acusa. Olha aí pra você ver ó. O C3. Não tem aditivação full economy. De combustível. Só o C2. E aí. Ele acusa. Se você olhar no manual do carro. Eu acho que você deve até ter. Se o cara tiver o manual do carro aí. Você olha pra você ver. Ele pede o 530 Seia C2. Interessante né? Pois é. Então. E esse aí. Vamos colocar o turbogrado. Da Repsol. Beleza? Moçada do BDA. E aqui que é a Dodge Run. Dodge Run. Ainda como eu falei pra vocês. Dodge ainda era Dodge. Trocando a barra de direção. Uma barra de direção no chão aí ó. Olha só. A direção novinha. Moçada. Do BDA. Beleza moçada. Barra boa. Muito boa essa barra aí. Importada. Beleza moçada. Passando um dia na Águia Automecânica. Passando o dia na Águia. Aí moçada. Todo mundo reunido. Pão caseiro sobrou Nilt? Acabou. Não acabou. 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 O dia não comeu tudo, Chino. Aí moçada. Agora são 16 horas e 19 minutos. Pessoal fazendo o lanche da tarde aí ó. Passando um dia na Águia Automecânica. Só faltou o Musi. Cadê o Musi? O Musi tá na rua moçada. Daqui a pouco ele aparece aí. Depois eu tomo café sozinho. Se ele chegar e acabar do café. Beleza moçada do BDA. Então é isso aí. Um dia na Águia. Aqui a Dodge Ram já está com a barra trocada. Os outros carros estão fazendo os serviços. Moçada do BDA. Como vocês gostaram do vídeo. Um dia na Águia Automecânica. Beleza? Netão. Você não toma café Netão? Já tomei já. Mas eu tomo só o café. Só o café com leite. Né, Musa? Né. Aí ó. Um dia na Águia. Milionário passando aqui. A baba de Águia ali no semieixo. Milionário. É isso? É isso. Aquele barulhinho. Nhi, nhi, nhi. Então vocês já viram no canal, né moçada? Aquele barulho. Nhi, nhi, nhi. Ó. O milionário está passando ali no semieixo. Beleza? Ó moçada. Essa Hilux Nova também tem filtro de turbina. Olha que interessante ali, ó. Vocês estão vendo? Olha aí o fio da turbina. Essa Hilux Nova, a 2000, a Tubarão, moçada. Essa Hilux Tubarão é show, hein moçada. Olha aí. Um dia na Águia Automecânica, moçada. É? Estão passando aí, ó. Nesse lado você também passou? Passou? Passou. Ficou ali o... Ficou aquele barulhinho no retentor que eu já mostrei pra vocês, né? Nhi, nhi, nhi. Pronto. Parou. Beleza, moçada? Um dia na Águia. Vocês gostavam, né? Vocês gostaram desse vídeo, né? Então tá aí, ó. Seis horas e sete minutos. Encerrando o expediente na Águia Automecânica. Aí eu mostrado os carros pra dentro. Fechando as portas. Triton esperando o serviço, a vez dela. Hilux da embreagem tem seu próprio vídeo. Hilux Semi Garbosa está em orçamento. A Toro fazendo alguns serviços. Troca de óleo e filtro. A Garbosa. Então, Garbosa. O Palio que vai trocar o câmbio. Vocês viram aí? A estrunchada nesse câmbio. Isso que é uma estrunchada, hein, moçada? Cadê? Onde que tá? Aqui embaixo, ó. Olha lá, moçada. A estrunchada nesse câmbio. A 350. E a Garbosa. Beleza, moçada? Então, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. E pra manter essa classe A lá nas alturas. A mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura. Então, não se esquece de dar o seu like, se inscrever, quando vai tacar as notificações. Aquele abraço. Um abraço. Um beijo. Gostou, moçada? Um dia na águia. Moçada, vou ver se eu faço pelo menos um por mês. O que vocês acham? Não vou prometer nada. Mas toda vez que der um dia propício pra passar um dia com a gente aqui, eu faço um dia passando o dia aqui. Beleza? Vocês gostam, né? Essa D20 aqui, era só um serviço de cardan. Uma vez você vai fazer uma revisão de motor nela. Talvez, se o dono não vender, ele falou que quer mexer no motor dela, tirar vazamento. Aí teremos um vídeo de motor de D20. Beleza, moçada? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. Tchau.